E agora a gente tem aquilo que é conhecido como período intertestamentário, período que chamam, período do silêncio de Deus, será? Enfim, é aquele período entre Malaquias e Mateus, a gente só vira a nossa Bíblia ali, entre Malaquias e Mateus, mas tem um tempo ali, e a gente vai entender um pouquinho mais esse tempo com um cara que foi meu calouro na faculdade luterana de teologia, chegou lá um rapaz do interior, não sabia nada, dedo sujo, chinelo havaiana, rapaz assim, tinha cabelo na época para propósito, mais magro, mas assim, um cara querido e querendo muito aprender teologia, sentava aos meus pés toda noite, e eu trazia muita sabedoria pentecostal para esse jovem, e com um sobrenome complicadíssimo, mas um coração assim, realmente incrível, Alexander Stonhefa, vem aqui, palmas, olha aqui, está assim só porque morou na Alemanha, olha essa chiqueza, mas obviamente vocês entenderam que tudo é brincadeira, eu sentava aos pés do Alex, e o Alex é um cara que, assim, sensacional, a gente chegou na faculdade de teologia, num período muito complicado naquela época, porque eu cheguei sendo da Assembleia de Deus, imagina vocês, eu no meio dos luteranos, que eu nem crente achava que eram, para mim eram os católicos sem Maria, não, era verdade, era como a gente entendia, não, e pior que isso não é nem piada, gente, é como nós assembleianos entendíamos os luteranos, católicos sem Maria, porque vocês bebiam, fumavam, essas coisas todas, né? Diga-se de passagem que eu não fumava e não bebia. Não bebia? Não. Rapaz, mas como mudou, como mudou, como mudou esse jovem? Sim, mas o que acontece, mas foi muito legal, porque eu cheguei lá e a faculdade nossa é uma faculdade melcana, né? Ela é luterana, mas é de uma vertente mais missional e tal, e o pessoal, assim, que eu me senti bem em casa, assim, bem legalista. Obrigado, obrigado. É. E aí, foi muito louco, assim, porque daí, e quando eu cheguei lá, imagina, eu sou da Assembleia, então já me jogaram num canto dos carismáticos, assim, então estava uma briga muito forte, assim, entre carismáticos e tradicionais e tal, ou seja, quem fala em línguas e quem não fala, ou seja, salvos e não salvos. Aí, aí, foi legal que o Alex veio e ele era, e ele estava mais do nosso lado, assim. Estava lá no grupo de oração. No grupo de oração. Cara, a gente orava numa faculdade de teologia, vocês não têm noção, isso é muito legal. A gente orava, assim, e tinha um grupo muito bacana, assim, né? E o Alex fazia parte desse grupo e tal, então, enfim, o cara sensacional. E esse aqui era o Bleia. Eu era o Bleia lá. Eu não tinha nome, eu tinha, eu era Bleia. É que é melhor que Bibo também, né? Em última análise, assim, né? Bleia, eu era o Bleia. Ou Aquino, para aqueles que não gostavam tanto de mim, assim. Ou Aquino, né? Que tinha aquela galera. Não, é porque, gente, vocês não têm noção. Ah, talvez vocês tenham, né? Não sei. Mas era um preconceito mesmo, assim, por eu ser da Assembleia. Tipo, meu, o que esse cara está estudando teologia? Vai para o monte ver graveto brilhar, entendeu? E aí o cara está lá estudando teologia, assim. Mas não, tinha um grupo lá, realmente, assim, com um ar mais ecumênico. Quando eu falo que eu sou ecumênico, eu aprendi lá. Porque você, não, gente, nós estamos aqui ao redor de Jesus, independente da nossa confissão. Eu sou um presbietor Batista Quadrão Lutero Costal. É isso. Então, o que acontece? E aí conheci o Alex, enfim. Aí depois ele começou a fazer parte do podcast no episódio ali, 19 ou 16, não lembro. Que é sobre Lutero. E desde então a gente está aí praticamente há 12 anos. Começamos em 2011. 11, é verdade. 2011, é fazer podcast e tal. Enfim, quem ouve desde o começo vê toda a fase dos filhos. E vai para a Alemanha e volta. E some, essa coisa toda. É isso, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Alex Tuanhefa. Valeu. Queridos, muito bom a gente ter essa oportunidade de falar de um período que a gente não trata geralmente na nossa igreja, né? Porque vocês não ouvem pregações sobre o que tem entre Malaquias e Mateus. Geralmente não. Geralmente você não ouve pregações sobre esse assunto. E também não tem textos bíblicos para pregar sobre esse período. Eu quero ler um texto. Eu quero ler um texto. E ali vi um que tinha uma cabeça idosa e a sua cabeça era branca como a lã e com ele estava outro cuja aparência era de um homem e o seu rosto era cheio de graça como a de um anjo santo. E perguntei a um dos anjos que estava comigo e me mostrava todos os segredos sobre aquele filho do homem, quem ele era e de onde ele vinha, porque ele acompanhava a cabeça idosa. E ele respondeu e me disse, este é o filho do homem que possui a justiça e onde reside a justiça e que revela todos os tesouros do oculto porque o Senhor dos Espíritos o escolheu. E cuja sorte diante do Senhor dos Espíritos conquistou a vitória pela justiça eterna. E este filho do homem que viste vai assustar os reis e os poderosos de seus acampamentos e os poderosos de seus tronos e ele vai soltar as amarras dos poderosos e esmagar os dentes dos pecadores. E ele vai derrubar os reis de seus tronos e de seus reinos porque não o exaltaram, não o louvaram, nem reconheceram com gratidão de onde lhes foi dado o reino. O rosto dos poderosos será rejeitado, a vergonha os encherá, a escuridão será sua morada e vermes os servirão como leito. E eles não poderão esperar levantar-se de sua cama porque não exaltam o nome do Senhor. E aqueles são os que julgam as estrelas do céu e levantam as mãos contra o Altíssimo. Pisam a terra e nela habitam, exibindo toda a sua injustiça e todas as suas ações são injustiça. E o seu poder repousa em sua riqueza e a sua fé pertence aos deuses que eles fizeram com as mãos. E eles negam o nome do Senhor e perseguem as casas de reunião e os fiéis que seguem o nome do Senhor. Até aqui. Enoque Etíope capítulo 46. Vocês nunca ouviram provavelmente esse texto, não na pregação do culto. Mas vocês ouviram já muitos destes termos, conceitos e ideias que estão neste texto aqui. Alguém onde reside toda a justiça. Alguém que conquistou toda a justiça. Alguém que esmaga os poderosos. Alguém que reina e julga. Alguém que não foi exaltado e não foi adorado. Apesar de estar ali em nome daquele que é o cabeça dos mais velhos. É Deus. Não está falando de Deus. Cabeça dos mais velhos. Aquele ancião de dias. Esse texto mostra que a expectativa messiânica é um tema muito presente nesses tais 400 anos de silêncio. Mostrando que eles não são nada silenciosos. Bem pelo contrário. Ao longo de 400 anos. Aqueles que se mantiveram fiéis. Permaneceram buscando o Senhor. E mais. Compreendendo. Reinterpretando. E por que não dizer. Recebendo sim. Revelação do Senhor. Que mostraria uma realidade que se tornaria concreta em Jesus Cristo. No Novo Testamento. É por isso que eu escolhi um livro apócrifo. Que não está nem sequer na Septuaginta ou na Vulgata. Mas que era muito lido. E muito recebido. Tanto nesses 400 anos de intervalo. Quanto na época de Jesus e dos apóstolos. Então a primeira pergunta. Será que Deus estava mesmo mudo? Precisa ser respondida com um claro não. Deus não estava mudo. Porque geralmente a ideia de um período de silêncio. É a interpretação de um período em que o sacerdócio de Jerusalém estava em crise. Em que não temos um profeta literário. Como a gente tinha os 12 profetas em Serra com Malaquias. E portanto não teria nova escritura. Não teria nenhum texto da escritura. Então não tem ninguém falando. Mas é a mesma coisa que dissesse que hoje não tem ninguém falando. Porque a Bíblia não está sendo mais escrita. É como se a gente hoje estivesse fazendo o que aqui então? Se nós não estamos aqui interpretando, atualizando, trazendo de novo. Atualizando significa trazer para a atualidade. Não é reescrever a Bíblia. Trazer para a atualidade. Porque depois vai lá e está gravando. Daí depois vai para o YouTube. E vai fazer um reels lá e é herege. Eu sei como é que é. Mas vejam outro texto. Um texto que foi muito bem quisto. Por 1500 anos da igreja. Inclusive na reforma. Os reformadores não tinham problema nenhum com esse texto. Lerei o prólogo do livro chamado Jesus Ben Sirac. Nas Bíblias Católicas se chama Eclesiástico. O prólogo desse livro. Diz assim. Visto que há lei. Os profetas. E outros escritores. O que é isso? Leis, profetas e outros escritores. É o Antigo Testamento. É a Bíblia Hebraica. Especificamente os textos hebraicos. Ou seja, não inclui aqui a Septuaginta. Por quê? Porque esse próprio texto que eu estou lendo. Já faz parte do cânon da Septuaginta. Do cânon grego. Traduzido no Egito. No século I antes de Cristo. Dois antes de Cristo por ali. Então é uma referência. Aquilo que nós temos hoje nas Bíblias protestantes. Como o Antigo Testamento. Nas suas três partes. Moisés. Os cinco primeiros livros. Os profetas. Eles não fazem a divisão entre históricos e profetas. O profeta começa lá com juízes. E vai a Malaquias. E exclui a literatura de sabedoria. A literatura de sabedoria é chamada de escritos. Literatura de sabedoria é chamada de escritos. Então. Visto que estes livros. Que se seguiram a eles. Deram-nos tantas e tão grandes lições. Pelas quais convém louvar Israel por sua instrução. E sua sabedoria. E como além do mais. É um dever. Não apenas adquirir ciência pela leitura. Por isso tem banca de livros aqui. Adquirir ciência pela leitura. Então vocês. Por favor. Não faça o pessoal levar os livros de volta para o Brasil. Mas ainda uma vez instruído. Presta atenção nisso aqui agora. Colocar-se a serviço dos de fora. Olha a teologia missional aqui. Presente no livro de Sirac. Quer dizer. Você não lê. E não aprende teologia para engordar. Teologia não serve para engordar a crente. Teologia serve para que você sirva os de fora. Para que você coloque os seus dons. O seu conhecimento. A sua sabedoria. A disposição de outras pessoas. Como é que você faz isso? No caso dele aqui. Por palavras e por escritos. Porque é o ministério dele. Escrever livros. Meu avô Jesus. Não. Cuidado. Eu não leio assim indiscriminadamente. O pessoal vai achar que Jesus tinha neto. Não. É o Jesus. Filho do Sirac. Jesus bem Sirac. Meu avô Jesus. Depois de dedicar-se intensamente a leitura da lei. Dos profetas e dos outros livros. Dos antepassados. E depois de adquirir neles uma grande experiência. Ele próprio sentiu necessidade de escrever algo. Sobre a instrução. E a sabedoria. Afim de que os que. Que amam a instrução. Submetendo-se a essas disciplinas. Progridam. Muito mais no viver segundo a lei. O objetivo desse texto. É que as pessoas cresçam. Em conhecimento. Em sabedoria. E em vivência. Segundo a lei. Não tem aqui como objetivo. Outra coisa. Senão isso. É por isso que esse livro de Eclesiástico. Uma parte maravilhosa. A partir do capítulo 44. Que é uma rememoração. Dos grandes personagens da fé. Quem é que faz isso no Novo Testamento? Hebreus. Hebreus. Hebreus que tem. Uma tradição muito semelhante a esse texto. De Sirac. Que inclusive depois eu vou falar um pouquinho. Tem a ver com a expectativa messiânica. Presente em Hebreus. Que é muito semelhante a que está presente aqui. No livro de Sirac. Sois portanto convidados a ler. Com benevolência e atenção. A ser desindulgentes. Perdoem o autor desse texto. Onde a despeito do esforço de interpretação. Parecermos enfraquecer algumas das expressões. É que não tem a mesma força. Quando se traduz para uma outra língua. Aquilo que é dito originalmente em hebraico. Não só este livro. Mas a própria lei. Os profetas e o resto dos livros. Tem grande diferença nos originais. Olha aí. Que bonito isso. Isso é uma teoria da interpretação. Já presente. Num livro do período intertestamentário. E mais do que isso. Um desafio à igreja. Para que ela não seja medíocre. Na sua interpretação. Para que ela não se contente. Em ah, tá bom. Já tem o básico. Chega. Ela precisa ir mais fundo. Eu sei que cada crente. Não vai ter condições. De estudar grego e hebraico. Com profundidade. Saber ler grego e hebraico. Para estudar a sua bíblia. Ok. Eu sei disso. Mas isso não nos exime. Da responsabilidade. De buscarmos com profundidade. Onde nós sabemos que existe profundidade. Existe um. Ótimos comentários bíblicos. Existem ótimas obras introdutórias. Existem ótimos materiais. Onde você pode aprofundar. Existe até um podcast de teologia. Por aí. De se ouvir falar. Onde você pode aprofundar. E nem custa nada. Você pode ouvir. Vai no seu Spotify. Toda semana. Tem episódio para você ouvir por alguns anos. O texto vai adiante. E ele diz assim. Ora. No trigésimo ano. Do falecido rei. Evergetes. Indo ao Egito. Sendo-lhe contemporâneo. Encontrei. Uma vida. Segundo uma alta sabedoria. E eu julguei. Muito necessário. Dedicar cuidado. E esforço. Para traduzir este livro. Dediquei muitas vigílias. E ciência. Durante este período. Afim de levar a bom termo. O trabalho. Lhe publicar o livro. Para que. Os que. Fora da pátria. Vocês. Os que fora da pátria. Como. Vocês aqui. Os que estavam no Egito. Este livro é escrito para. Judeus. Que estão na diáspora. Do Egito. Para que? Desejam. Instruir-se. Reformar os costumes. E viver conforme a lei. Este livro é escrito. Para quem. Vive. O desafio. De estar. Espatriado. Estar. Longe. Da sua casa. Estar. Longe. Do templo de Jerusalém. E não só isso. Estar longe. Também. Culturalmente. Do ambiente. Hebraico. Porque. Estar longe. Do ambiente. Culturalmente. Hebraico. Faria. Com que. Esses judeus. Se afastassem. Naturalmente. Dos costumes. E da prática. Da lei. E se adaptassem. Ao novo contexto. É o que a gente vive aqui. Vocês não viram. Eu vivi. Quase seis anos na Alemanha. A gente se adapta. Ao contexto. Onde a gente está. Né. Ou o pessoal. Aí da coxinha. Vocês acham. Aipim. Mandioca. Macaxeira. Em qualquer esquina. Para comprar. E fazer coxinha. Não. Você tem que adaptar. Tem que dar um jeito. De sair coxinha. Né. Senão. Não rola. A gente tem que adaptar. Mas e quando a gente começa a adaptar. A nossa fé. E quando a gente começa a adaptar. Os valores. Que as escrituras nos ensinam. Para que eles sejam conformes. O lugar. E as circunstâncias. Onde eu estou. Como é que fica. Esse é o desafio desse pessoal. Porque eles estão em uma sociedade. Helenista. O que é que significa isso. O helenismo. Começa. Grosso modo. Vamos dizer assim. Com Alexandre o Grande. Alexandre o Magno. Imperador Macedônio. Educado por Aristóteles. Que leva a cultura grega. Para todo o ambiente do Mediterrâneo. Só que essa cultura grega. Ela tem uma característica. Muito interessante. O helenismo. Não é exatamente. Um copiar e colar. Da cultura grega. Ele tem uma característica. De mistura. De criar algo novo. Portanto. O dualismo. Presente. Nas religiões. Do corredor ciro-palestinense. Vulgo. Compre o mapa. Do livro. Do André Hayek. Para você entender. O que é o corredor ciro-palestinense. Tá. Aquela faixinha de terra. Onde passa o rio Jordão. Lá. E. Toda a região para trás. Ou seja. As religiões. No Iraque. No Irã. Na Síria. Todos eles tinham um forte dualismo. Uma luta entre o bem e o mal. E esse dualismo. É absorvido. Para dentro do helenismo. Entre outros cultos de mistério. Outras crenças. Como a crença em seres angelicais. Seres alados. São absorvidos para dentro do helenismo. Então o helenismo vai sugando tudo isso. E criando um mix de cultura grega. Com um monte de salada de outras coisas. E os judeus estão vivendo na metrópole do helenismo. Que é Alexandria e a sua grande região metropolitana. É uma Londres do século II antes de Cristo. Uma grande cidade com uma cultura facilmente adaptável pelo idioma. Pelas possibilidades de trabalho. Pelas oportunidades. Mas também uma cultura que pode ser nociva para a alma dessas pessoas. Por aquilo que ela apresenta. Por aquilo que ela traz de novos desafios. É nesse contexto que esses judeus começam a interpretar as escrituras. E escrever novos livros. Por exemplo. É aí que surge o livro de Judite. Livro de Judite. Não dessa Judite. O que é que tem de interessante nesse livro? Que vale a leitura de vocês. Lutero dizia que você pode ler os apócrifos. Ou como os católicos chamam. Deuterocanônicos. Porque eles são instrutivos. Eles são realmente instrutivos. Então leia o livro de Judite. Você vai perceber o quê? Que ele parece Jael contra Cícera. Parece Débora de vez em quando. Ele parece às vezes Esther. Por quê? Porque ele é um relato ficcional. Esse aqui realmente é um relato ficcional. Ele não tem a pretensão de ser um livro que conta a história de uma pessoa. Ele é a ideia de juntar várias personagens mulheres importantes do Antigo Testamento. E criar uma espécie de narrativa. Onde as pessoas pudessem ver alguém que foi fiel até o final e foi guerreira. E uma das partes muito interessantes. E isso guardem, importante para os cristãos. É que a vitória sobre o inimigo das almas. Vem por meio de alguém que é rejeitada e escanteada. Uma mulher. A salvação vem por meio de uma mulher. Guarda essa deixa. Guarda essa deixa. Para o cristão no século I. Ouvindo que o Salvador nasceu em Belém. Deu uma mulher. De uma casa simples. E os paralelos logo vêm. Quer dizer, essas histórias surgem e foram escritas para que o judeu, vivendo nessas situações, encontrasse meios de interpretar a sua situação de vida atual olhando para o Antigo Testamento. Olhando para os três blocos. A lei, os profetas e os escritos. Isso nada mais é do que aquilo que se faz hoje no trabalho dos pastores e teólogos. Vamos interpretar as escrituras para a realidade onde nós vivemos. E essa interpretação que esses livros nos trazem apontam para algo muito interessante, que é a expectativa da vinda de um Messias. E se você já se ocupou com os textos do Antigo Testamento que falam sobre o Messias, você vai perceber que há uma certa dificuldade em lê-los e interpretá-los, se você se ater apenas ao contexto deles. Por quê? No Antigo Testamento, o Messias, vamos traduzir aqui, Messias significa o ungido. Quem era ungido? Rei, era ungido. Objetos do sacerdócio, eram ungidos, sacerdotes, profeta. Tem lá Jeremias, eu fui ungido para ser profeta. São essas menções que você tem de ungido. E aí há vagas menções de um ungido do Senhor, um servo de Javé, um servo do Senhor que virá. Ou de um Elias que virá no futuro. Mas são menções muito pequenas, que não ficam claras à primeira vista. Por isso a gente pode falar em três correntes, você aqui didático, aqui e sem aprofundar muito essa questão. Três correntes, três linhas principais de expectativa messiânica. Eu chamo elas de linhas porque não são blocos ou escolas. Porque na verdade elas podem se misturar. Então são maneiras de interpretar a expectativa messiânica e que elas por vezes elas se cruzam e se somam, se sobrepõem. Uma delas seria uma tradição profética. Nós vemos isso no livro bíblico de Malaquias. Malaquias 3, 4. Se você quiser abrir esse texto, ele é interessante para você entender especificamente essa menção, a linha profética. O que eu quero dizer com isso? Abre a sua bíblia, Malaquias 3, 4. Essa parte eu deixo para o bíblia, tá? Parte da oferta. 3, 24, perdão. Não 3, 4. 3, 24. 3, 24. Eu acho que eu anotei alguma coisa errada, gente. Na minha anotação. Eu fiz uma anotação errada aqui para vocês. Eu queria o texto do Elias Rede Vivo e eu anotei errado no meu... Do retorno de Elias. Anyway, depois eu vou achar para vocês, eu vou ficar devendo para vocês a referência agora. Eu peguei a Jerusalém, pior que é verdade. É isso, né? O pior que eu fiz tudo em cima da bíblia de Jerusalém. Hein, que obrigado por ter me salvado dessa agora. Hã? Coisa do primeiro ano, mas eu não me liguei que tem numeração diferente. Bobeei. Malaquias 4. Essa época eu estava trabalhando com apócrifos, né? Daí eu precisava trabalhar com a Jerusalém, né? Dica para vocês, né? É, mas aí é inglês, né? Aí eu precisava português, né? Malaquias 4, 5 então. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E como é que eu vou enviar o profeta Elias? Se ele não está mais aqui. Então Elias tem que voltar. De alguma maneira, Elias tem que voltar antes do terrível dia do Senhor. Antes de um dia do juízo. Se esse juízo é escatológico no fim dos tempos, ou se esse dia é histórico dentro do tempo, aqui não está resolvido. Não está fechado. Mas há um dia do juízo e antes desse dia tem que vir o Elias. Então essa linha profética entendia que o Messias ungido seria um profeta como Jeremias ou como tantos outros profetas. No caso aqui, como Elias. Nessa linha, fica claro que não se trata de um rei ou de governante, mas se trata de alguém que vem como um crítico do sistema e como alguém que traz juízo e salvação. Basicamente as palavras dos profetas são isso. Juízo e salvação. Você vai ver ditos de juízo, ditos de salvação. E esse Elias que virá, vem para preparar o caminho. Em que sentido? Convertendo o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então tem um caráter de preparação. E aí, se nós não, nós já temos a revelação de Jesus Cristo. Mas vamos imaginar que nós não tivéssemos essa revelação. E nos colocar na situação de alguém que está lendo Malaquias no século II antes de Cristo sem ter a menor noção de quem é Jesus. Como é que eu interpretaria esse texto? Antes do fim, Elias volta. Ou vem alguém da categoria do Elias. Ou vem alguém que é como o Elias. E ele faz o quê? Prepara o caminho. Prepara um caminho. Prepara um caminho para o quê? Para o juízo. Ele nos deixa prontos para passar pelo juízo. E não sermos condenados. Então, essa é a linha que a gente viu no livro de Sirac. O que é que o autor de Sirac quer fazer? Ele não está dizendo que ele é o Elias. De jeito nenhum. Bem pelo contrário. No livro dele, ele dedica um trecho relativamente grande para Elias. para falar do Elias. Porque ele vê a sua tarefa como preparatória para o juízo. Se nós fôssemos falar para nós hoje, para a situação em que nós estamos hoje, será que nós ainda falamos de juízo e de prepararmos-nos para o juízo? Ou será que nós já adotamos uma teologia da graça barata, de tal maneira que nós ignoramos a realidade do juízo de Deus? E aí ignorando a realidade do juízo de Deus, nós confiamos, salvo sempre salvo, se você for calvinista. Se você for luterano, basta permanecer nos sacramentos. Se você for arminiano, faça o seu esforço. Estou zoando. Os arminianos ficaram chateados comigo agora. Eu não escondo meu grave tom monergista. Mas gente, eu acredito que muitas vezes nós confiamos numa graça barata que oculta a realidade do juízo. E eu creio que aqui, essa expectativa dessa corrente profética, nos traz de novo a lembrança de que, embora não mais condenados por causa da cruz de Cristo, ainda assim passaremos pelo juízo. Ainda assim passaremos pelo juízo. Então cuidado também com as falsas esperanças que nós nutrimos por conta de uma pretensa religiosidade. Uma segunda linha, seria a linha sacerdotal. Nessa linha, o Messias seria um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso está presente em alguns textos de Cunhã, que o milho gosta. Alguns textos de Cunhã falam isso. O Messias seria um Melquisedeque novo. E é interessante que essa linha também aparece no Novo Testamento, no Livro de Hebreus. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E qual é a ideia aqui? A ideia é que, mesmo que o sacerdócio do templo se corrompa, nós voltaremos a um tempo onde ainda não havia corrupção do ministério sacerdotal. A figura do Melquisedeque. Que é uma figura enigmática, a gente não sabe quem ele é, não sabe de onde veio, nem para onde foi. E talvez por isso, por ser o primeiro sacerdote de Sião, igual, mesma coisa que Jerusalém. Então, o primeiro sacerdote de Jerusalém, prefigura o Cristo, o último sacerdote de Jerusalém, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, havia essa linha de expectativa messiânica, de que o Messias seria de uma linhagem sacerdotal. uma terceira linha, a chamada escatológica. A escatológica está presente no Enoque Etíope, esse que eu comecei a leitura dessa palestra. A característica aqui é de um Messias que é quase divino, porque ele é colocado entre os Elohim. Elohim, termo hebraico, que pode significar seres angelicais, seres que fazem parte do séquito divino, que estão em volta de Deus, mas pode significar também Deus, ou deuses. Então, o termo hebraico, ele tem uma ampla gama de significados. Não dá para, só a partir da etimologia da palavra, aqui dizer o que é exatamente. mas o filho do homem, ele tem a aparência de homem, está lá junto com o ancião de Dias, e toda a sua obra, é guiada por aquele que é o Senhor dos Espíritos. Então, até dá para imaginar, o porquê a igreja chega a conclusões trinitárias, se o livro de Enoque Etilpe já era muito lido e conhecido. A ideia de uma corte celestial, onde há um pai, um filho e um Espírito Santo, não é assim tão desconhecida, ou tão nova para eles. Não é uma novidade. Remonta, obviamente, a leitura de provérbios, da sabedoria de provérbios, esses livros também servem muito para João, para a interpretação de João, do Evangelho de João. De novo, tome um pouco de cuidado, quando digo, ah, João aqui, o Logos de João, é o Logos da filosofia grega. Ah, não é exatamente isso. O Logos da filosofia grega é outra coisa ainda. Isso aqui está mais próximo do helenismo judaico, do que da literatura da filosofia grega. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Esse Messias tem características sobre-humanas. Ele vem para julgar as nações, os poderosos da terra, e conduzir os corações das pessoas de volta para Deus. e aqui fica mais claro que esse juízo será no fim dos tempos, por isso escatológico. Ele aponta para o final dos tempos. E é por isso que eu disse que as linhas se entrecruzam, porque você pode ter características escatológicas junto com a linha sacerdotal em Qumran, porque inclusive Qumran é bastante escatológico, os textos são muito escatológicos, pode ter linhas escatológicas junto com a tradição profética também, mas aí vai depender muito das escolas de interpretação. Por exemplo, os saduceus eram nada escatológicos, Qumran eram extremamente escatológicos. Quer dizer, os saduceus se preocupavam muito com as questões do aqui e do agora, enquanto que Qumran estava preocupado muito com o que virá lá no futuro, no fim dos tempos. Isso nos mostra que também um bom balanço entre escatologia e ética é importante para nós hoje. Por quê? Enquanto os saduceus se adaptaram perfeitamente ao contexto helenista, significa que eles eram imigrantes brasileiros que se adaptaram muito bem à sua situação na Europa e relaxaram, porque eles estavam garantidos na vida. Agora eles têm estabilidade, agora eles estão bem e agora eles não se preocupam mais com questões morais. Por quê? Porque não precisa, nós estamos vivendo bem. Cuide para que você não seja um saduceu. Agora, você tem do outro lado a turma de Qumran, o escatológico. Que se preocupa somente com... Estou exagerando, tá? Qumran é bem mais complexo do que isso. Mas vamos fazer assim. Se preocupa demais com o escatológico. Se você se preocupar demais com o fim dos tempos, você esquece que você tem um compromisso aqui. Como diz Lassirac, né? Estou escrevendo esse livro para que vocês façam diferença aqui. Você esquece demais daqui. Então a gente faz uma seita de brasileiros. Uma seita de brasileiros que é autossustentável, ela vive somente para si, enquanto a gente espera a chegada do milênio, do fim dos tempos, da volta de Jesus, por que este mundo europeu é mau e não há nada que a gente possa fazer para converter essas almas condenadas ao inferno destes ingleses, ou alemães, ou franceses, ou espanhóis, ou portugueses, irlandeses, italianos, esqueci alguém? Brasileiros. Então tomemos um pouco de cuidado. O balanço entre a escatologia e a nossa ética presente. Por isso, a gente precisa cuidar também com o balanço que nós fazemos com a teologia e a literatura que a gente recebe. A igreja fez isso. O debate sobre se Sirac, Tobias, Judite, Macabeus entraria no cânone ou não, foi longo. Por exemplo, Orígenes, Agostinho, ou mesmo o concílio de Nicea, não tinha um problema com ter estes livros no cânone. Jerônimo, tradutor da Vulgata, não queria eles no cânone. Sabia disso? Jerônimo, tradutor da Vulgata, não queria estes livros no cânone. O que ele faz? Ele escreve um prólogo a estes textos, coloca eles numa posição diferente na sua Bíblia e diz o seguinte, estes textos não têm original hebraico, portanto, valem menos do que os outros. E não dá para considerar eles iguais aos demais textos. Vocês lembram quem fez isso depois? mil anos depois de Jerônimo? Lutero fez exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque Lutero leu o prólogo de Jerônimo e disse, aham, os judeus não usam estes textos, e nós não temos texto hebraico, portanto, nós vamos botar num apêndice. E quando Lutero faz isso, a igreja católica vai responder no concílio de Trento, dizendo, não, não, já que os protestantes tomaram essa decisão, nós vamos colocar de vez aqui para dentro. Então, um debate de mil e quinhentos anos, em que basicamente a igreja sempre teve esses textos na escritura, mas como uma espécie de anexo, com a reforma protestante há uma cisão, esses textos acabam caindo em desuso, embora os reformadores pregavam sobre esses textos, vocês vão encontrar facilmente pregações dos reformadores sobre Sirac. O que isso ensina para nós hoje? A opção por excluir ou deixar é uma opção hermenêutica. A gente já estava falando antes sobre a hermenêutica. A posição de exclusão, ela é equivalente ao modelo de interpretação da escola antioquena, da onde Jerônimo extrai o seu princípio. O que é a interpretação antioquena? É uma interpretação que busca a literalidade, que busca o texto por si, a gramática, que busca valorizar o texto enquanto texto. Estou sendo bem simplista aqui, mas para você entender é isso. A interpretação, origens Agostinho e os outros pais da igreja, é uma interpretação mais próxima à Alexandria. Que, de novo, que não podemos cair na Alexandria, é tudo alegoria, não é. Mas é uma interpretação mais dada a quê? Ao caráter especulativo. Então, ela abre a interpretação para que a gente tenha um pouco mais de campo, um pouco mais de possibilidades. Com isso, não quero dizer que tem que jogar fora tudo que vem de Alexandria, porque há muita coisa boa, muitos bons recursos que vieram da escola Alexandrina de interpretação. Mas esses dois princípios, um princípio mais gramatical ou um princípio mais especulativo, se espelham exatamente nas discussões exegéticas da atualidade. se nós vamos para um polo mais literal ou se nós vamos para um polo mais aberto da interpretação. Se nós fechamos demais ou se nós abrimos demais. Eu sou um teólogo da mediação. Eu acho que não dá nem para ficar com um polo que só fecha, literalmente, e especulativo. Eu, definitivamente, não gosto. Não gosto de Hegel. Então, não gosto de especulações. Eu estou mais para o literal, sim, é verdade. Mas eu também não consigo fechar com o puramente literal das coisas. Então, a gente tem que encontrar um caminho onde nós conseguimos ter espaço conseguimos ter espaço para a atualização, não da Bíblia, atualização do ensino, sem perder a nossa alma, sem perder o nosso cerne, sem perder aquilo que a tradição cristã nos legou. Então, a Escritura continua sendo norma para nós, assim como foi a divisão tripartite da Bíblia hebraica para o judaísmo do segundo templo, mas aberta a interpretações. Imagina se não houvesse a expectativa messiânica naquele tempo. Imagina se isso não existisse. Quem teria interpretado e entendido Jesus daquela maneira se Deus não tivesse se preparado esse caminho através dessas interpretações? Ou seja, a Escritura não é um opcional para a igreja. A Escritura, o trabalho com a Escritura, com a Bíblia não é opcional. Elas são o meio pelo qual o Espírito de Deus age atualizando a obra de Cristo nos levando a uma comunhão com o Pai. Não sou eu que digo isso, é João. ninguém conhece o Pai a não ser por mim diz Jesus e ninguém diz Senhor, Senhor a menos que o Espírito lhe revele. Mas também ninguém pode conhecer a Cristo se não lhe for pregado. E como vamos pregar a Cristo se não tivermos Escritura? Então nós precisamos sim Escritura. Mas cuidado, a Bíblia não é o nosso Papa e nem o nosso ídolo e muito menos o nosso Deus. Ela precisa ser lida e interpretada como o Sirac fez. Profundidade, devoção, dedicação e permitir que o Espírito Santo fale a nós por meio dela. Que a gente não seja a pedra de gelo interpretando a Escritura. Mas que nós estejamos abertos para a ação do Espírito por meio da Escritura. Para que Ele renove a nossa interpretação, renove as nossas forças e nos dê coragem e capacidade para ler a sociedade onde nós estamos vivendo, onde cada um de vocês está vivendo aqui. Os desafios que vocês estão vivendo com consumismo, desafios que vocês estão vivendo com uma sociedade que exige trabalho até você não suportar mais, com uma sociedade que diz você precisa acumular para ser, com uma sociedade que diz você precisa ter todas as seguridades possíveis para que você se garanta na vida, como é que nós vamos viver nesse meio sem perder a nossa alma? Que o Espírito possa te ajudar nisso. E por isso a teologia tem uma função crítica e uma função corretiva. Crítica porque ela coloca as nossas esperanças não em nós e na nossa obra mas no Cristo crucificado e na sua obra por nós. Crítica porque ele nos mostra o que está de errado no nosso meio e para que a gente não aceite. Corretiva porque nos mostra qual é o caminho a ser seguido e nos direciona a tomar decisões sábias onde e quando nós estivermos. É o que nós precisamos hoje para as nossas igrejas para as nossas famílias para a sociedade onde nós estamos. Ler o contexto interpretar ele de forma crítica e corretiva corrigindo inclusive a nossa teologia que às vezes pode estar mais perto dos valores da sociedade do que dos valores da escritura. Que Deus nos ajude nessa tarefa que é para todos nós no Brasil ou aqui onde vocês estão. Amém. Obrigado.